Olá a todos, sou o professor Rafael Egidio Leal e Silva, eu sou professor do Instituto Federal do Paraná, Campus Morama, sou professor de Sociologia nessa instituição e esses vídeos, na verdade, são vídeos-aulas sendo gravadas no formato MIT, como forma de suprir as aulas, as necessidades de educação dos nossos alunos durante esse período da pandemia, esse período que está tendo a educação remota, então eu vou gravar essas aulas de Sociologia, disponibilizar de forma pública, através do YouTube, justamente para facilitar o acesso aí aos meus alunos e também a outros que tenham interesse aí na aula de Sociologia, ok? Então assim, gente, nesse vídeo aqui nós vamos falar ainda que brevemente um assunto que é importante que vocês entendam sobre o que é essa tal Sociologia no Ensino Médio e também eu queria aí expor para vocês, né, o que, do que compõem, quais são as ciências que vão compor essa disciplina que está sendo ministrada no Ensino Médio. Bom, Sociologia no Ensino Médio, gente, a gente pode já considerar aí que ela é o nome fantasia da Sociologia que é ministrada no Ensino Superior, de forma mais mais aprofundada ali no curso Superior de Ciências Sociais e também, né, a disciplina de Sociologia, ela existe aí em vários cursos, como Direito, como Pedagogia, como Administração, claro, cada uma dando o seu devido enfoque, né, mas a disciplina de Sociologia, que ela realmente é muito importante para a formação científica das pessoas e, claro, a compreensão da nossa sociedade, dos fenômenos sociais, das diversas manifestações culturais humanas. E eu estava falando para vocês que tem um curso, né, que é o curso Superior de Ciências Sociais, que ele vai aprofundar o ensino de Sociologia, mas também de outras ciências coisas que vão compor a Sociologia no Ensino Médio. Só uma informação aqui, né, o curso de Ciências Sociais, ele existe nessas duas versões aí, a licenciatura e o bacharelado. Licenciatura, gente, é a formação do professor de Ensino Básico. Então, o professor que vai dar aula para o Ensino Médio, ele precisa passar por uma licenciatura. e Ciências Sociais e Sociologia também, né, são cursos que têm essa possibilidade de formação, que é o licenciado. Mas ela também te dá a possibilidade do bacharelado, que é aquele que vai ter uma formação mais específica em pesquisa, que vai se focar tanto na pesquisa acadêmica quanto para serviços, né, para trabalho como sociólogo, tanto aí empresas como prestação de serviços, consultoria, né. Então, o curso de Ciências Sociais, ele tem essas duas formas, né, de você ter o seu diploma. Ciências Sociais, pessoal, bom, o nome já está dizendo aí que são ciências, né, então são várias ciências, né. E vocês já veem aí que nós temos a Sociologia, a Ciência Política e a Antropologia ou a Etnologia. Tá, mas são apenas essas as Ciências Sociais? Claro que não. Toda ciência, todo conjunto de conhecimentos metódicos, criteriosos, né, que tenham um olhar para a sociedade, como, por exemplo, a própria psicologia, a ciência do direito, né, a geografia humana. Toda ciência que tem um olhar para a sociedade, é claro que ela vai ser uma ciência social. Mas o curso superior em Ciências Sociais, ele convencionalmente, ele abriga essas três ciências, tá? Que são as ciências que nós nos aprofundamos ao longo do curso. E que os temas dessas três ciências, né, Sociologia, Ciência Política e Antropologia ou Etnologia, os temas dessas três ciências serão adaptados, serão ali ministrados de alguma forma durante a disciplina de Sociologia do Ensino Médio. Então, a disciplina de Sociologia do Ensino Médio, pessoal, ela também vai aí contemplar conteúdos dessas outras duas ciências. Então, vamos começar falando rapidamente, né, só para um panorama geral sobre o que é essa tal de Sociologia, tá, gente? Ela é uma ciência que ela teve a sua constituição a partir do século XIX, né, O primeiro cara que deu esse nome, Sociologia, foi um filósofo francês chamado Augusto Comte, criador de uma corrente filosófica chamada Positivismo, né, da qual nós vamos ver como que funciona esse pensamento. E ela vai ter como principais autores clássicos aí, né, Karl Marx e Friedrich Engels, né, que em dupla, né, formaram aí uma dupla, fizeram uma obra muito importante, com certeza você já ouviu falar desses nomes, né, mas eram autores, pessoal, que não estavam escrevendo uma Sociologia, né, mas não há dúvida que a obra deles tem uma teoria social, e por isso que ela é tão importante e ela precisa ser estudada por nós até hoje. Ah, agora a gente já entra em sociólogos, né, em pessoas que estudaram e desenvolveram Sociologia, e foram, inclusive, professores também de Sociologia, como Emílio Durkheim, Max Weber, né, Pierre Bourdieu, tá. Claro, pessoal, esses são clássicos que a gente pode considerar, mas existem vários outros autores com obras que também são importantes para a ciência da Sociologia. E a ciência da Sociologia, o que ela vai fazer? Ela vai estudar as diversas manifestações, fenômenos sociais, né, e processos de transformação social, mas também processos de reprodução social, ou seja, tanto a transformação, aqueles processos que transformam a sociedade, como processos revolucionários, por exemplo, como também aqueles momentos que a sociedade busca, né, ela coloca a energia em se reproduzir a si mesma, né. Outra ciência importante aí é a ciência política, que teve a sua constituição, pessoal, ali entre o século XIX e XX. E aqui é importante a gente sacar uma diferença da filosofia política, que, claro, a filosofia política, ela tá aí, né, ela se perde nos tempos, ela vai começar lá na Grécia Clássica, lá no século V antes de Cristo, lá em Atenas, né, do qual a gente acaba se referenciando na filosofia política. Muitos autores clássicos da filosofia política são também relevantes, importantes para a Sociologia. Mas a ciência política, a gente pode dizer, que ela teve a sua constituição aí a partir do século XIX, né, com alguns autores clássicos como Karl Marx, que a gente já viu, Max Weber, também a gente já viu ali em Sociologia, que pelas suas contribuições do seu pensamento são fundamentais também para a ciência política, mas também nós vamos ter autores como Wilfried Paretto, Joseph Schumpeter, White Mills, Robert Dow, Suzane Keller. Então vejam que são autores que estão ali entre o século XIX e chegam aí até o nosso século XXI, né. E o que a ciência política vai estudar? Ela vai estudar as diversas manifestações do poder, tanto na sua forma macro, como, por exemplo, em todo um Estado, como na sua forma micro, ou seja, a política dentro de, por exemplo, tanto um colégio, ou até de uma sala de aula, ou de uma pequena comunidade, né, e a institucionalização do poder, o desenvolvimento e a estrutura do Estado e processos democráticos, ou não, né, porque nem todo Estado, nem toda manifestação do poder, ela necessariamente vai ser democrática, às vezes ela vai ser tirânica, e a ciência política também vai estudar esses processos. A terceira ciência é a antropologia ou a etnologia, que teve a sua constituição aí, bem jovem, aí a partir do século XX. Claro, com alguns pensadores que já se denominavam antropólogos no século XIX, mas com as obras mais relevantes mesmo no início do século XX. com autores como, por exemplo, Frans Boas, Bronislaw Malinovski, Marcel Moço, Ruth Bennedy, Claude Lévi-Strauss, esse fundamental, inclusive, para a formação da antropologia brasileira, porque ele morou e deu aulas no Brasil, né, Margaret Mead, Clifford Geertz, Marshall Sallings, que vejam aí, ó, morreu em 2021, abriu agora, né, ele veio a falecer, e a antropologia ou a etnologia, ela vai estudar as relações de cultura e identidade em sociedades, tanto tribais, porque geralmente, quando a gente fala em antropologia, a gente pensa, né, em indígenas, sociedades indígenas, sociedades tribais, mas a antropologia também estuda as sociedades urbanas, e tem uma contribuição muito importante para a gente entender as nossas cidades, né, e ela busca compreender a diversidade das manifestações culturais humanas. Gente, uma coisa que é importante é entender que essas três ciências, tá, elas vão se distinguir, elas vão se diferenciar, não pelo fenômeno que elas estão estudando, tá, mas pelo método, pelo direcionamento do olhar. O antropólogo, o cientista político e o sociólogo se diferenciam, não pelo que eles estão estudando, mas como eles estão estudando. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Muito provavelmente, quando a gente fala assim, ó, partido político, eu acho que na cabeça de vocês já veio aquela ideia. Ora, partido político, quem estuda é a ciência política. mas a sociologia também pode estudar esse partido. Ela pode estudar a abrangência geográfica desse partido. Ela pode estudar os estatutos desse partido. Ela pode estudar o perfil socioeconômico, tanto daqueles que estão, vamos dizer assim, por cima do partido, né, aqueles mandatários do partido, como aqueles que fazem parte da massa, né, desse determinado partido. A antropologia ou a etnologia também pode estudar um partido. Ela pode, por exemplo, estudar um partido numa determinada cidade, numa determinada comunidade, e como que esse partido vai gerar processos de identificação entre aquelas pessoas que comungam daquelas ideias, comungam daqueles ideais, daqueles discursos que aquele determinado partido faz. Então, vejam, essas três ciências, elas vão se diferenciar pelo olhar, pela forma que ela é trabalhada entre os antropólogos, entre os cientistas políticos e os sociólogos. E, finalmente, apenas para a gente terminar aqui, uma menção muito importante ao pensamento social brasileiro, pessoal. Porque a gente fala aí de sociologia, ciência política, antropologia, cita autores que são estrangeiros e parece que não tem um pensamento sociológico, antropológico ou politólogo aqui no Brasil. E tem. E nós vamos ter aí, né, como autores, né, Tiberto Freire, Sérgio Borac de Holanda, Cário Prado Júnior, Raimundo Faoro, Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, dentre tantos outros, que estão aí estudando e desenvolvendo pesquisas e olhares sobre a sociedade brasileira, sobre a cultura brasileira. Então, ela vai estudar a formação e o desenvolvimento da cultura e sociedade brasileira nos mais variados aspectos, culturais, étnicos, econômicos, históricos e por aí vai. O céu é o limite para o pensamento social brasileiro no estudo da identidade nacional que nós temos no Brasil. É também uma área fundamental, é uma área que é muito lida, inclusive, não só no Brasil, mas fora também. Existem autores que são mais lidos fora do Brasil do que dentro. Então, fica aí essa menção muito honrosa, muito importante, a sociologia, a ciência social, a sociologia, a antropologia e a ciência política que está sendo desenvolvida aqui dentro do Brasil. Bom, o que eu tinha para vocês com esse pequeno momento era sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com o professor e eu fico por aqui até uma próxima aula. É isso aí. Tchau, tchau. Até mais. Vamos encerrando a nossa gravação aqui. Até. E aí Obrigado.